Semana passada analisei aqui no canal a situação atual do Hansa Kimaev, que deixou pra trás a sua academia antiga, a cidadania sueca, resolveu representar os Emirados Árabes Unidos e tem todos aqueles laços obscuros com o ditador da Chechênia. Pessoal não gostou muito, disse que eu tava municiando o Paulo Borrachinha num jogo geopolítico perigoso, e que se ele fosse por esse caminho, as consequências poderiam ser ruins. Como se o cara não fosse um adulto de 32 anos, fosse um inimputável sem responsabilidade pelo que diz, pela estratégia da própria carreira, e eu pudesse manipulá-lo como um boneco de ventríloco. Sem contar que Borrachinha acompanha o dia a dia do esporte com uma lupa, e nada do que eu disse ali foi novidade. E também deixei claro que enveredar pela narrativa das guerras entre Rússia e Chechênia e citar o nome de pessoas, digamos, pouco amistosas numa plataforma tão grande quanto o UFC não era recomendável, muito menos estando nos Emirados Árabes Unidos. Pessoal, esse debate todo sobre liberdade de expressão é coisa aqui nossa do Ocidente. Por lá, a banda toca outra canção. Em alguns lugares, um simples tweet criticando o governo pode render décadas na cadeia ou até pena de morte. O meu ponto foi que a guerra mental é sim um trecho importante numa luta de MMA. Pode desestabilizar o adversário, e te conferir uma certa vantagem. E num contexto de guerra total, onde as barreiras caíram e quase tudo pode ser dito, existiam ali alguns pontos de pressão, vulnerabilidades claras. Vejam, não estaria tocando no assunto se a luta fosse Stephen Thomson versus Michel Pereira. Dois caras super de boa se abraçariam antes, durante e depois. Só que Hansett e Borrachinha se odeiam. Já foram quase as vias de fato no Instituto de Performance em Las Vegas e passam boa parte do dia se provocando das formas mais baixas nas redes sociais. Me parece, então, que nesse contexto, apanhar calado e só absorver a energia negativa do rival não é boa ideia. Porque absolutamente nada é um convite maior à agressão do que a percepção de fraqueza. Não quer ser atacado? Seja forte. Torne um ataque gostoso. E se alguém tinha alguma dúvida que o lado do Hansett está em guerra total, ele tentou entrar na cabeça do Borrachinha se dirigindo à sua namorada. Em DM, a Tamara Alves, o lobo mandou, abre aspas. Como você pode estar com esse merda? Ele gosta de meninos negros, risos. Usando aquela imagem do Adesanya Ussarrando, que Hansett posta rotineiramente no Twitter. E aí, se você fosse o Borrachinha, escalaria a situação, tocaria na ferida, ou esse tipo de coisa faz parte do jogo e é melhor não piorar as coisas? Vale manter em mente que todo aquele papo de que o Borrachinha passou por uma cirurgia no cotovelo há três semanas, informação dada pelo Renzo Gracie no portal do Vale Tudo, era verdade. Hoje, o brasileiro publicou em seu Instagram imagens do cotovelo, da cirurgia e do processo de reabilitação. Pessoal, o Borrachinha mal conseguia segurar o garfo pra comer uma melancia com aquele braço. Nem preciso dizer que é a situação extremamente preocupante há 12 dias da luta com o Hansett Kimaev, que segue de pé. 30 dias pra se recuperar de um procedimento desses a ponto de estar 100% e bem preparado pra uma das lutas mais importantes da sua vida é muito pouco. Dói, perde a confiança, enquanto o trabalho deveria estar sendo feito sem impedimento, enquanto você tá ali limitado, tudo isso. Será que o Borrachinha tá treinando normalmente, fazendo sparring? Acho que nem dá pra descartar a possibilidade da luta cair. Isso seria terrível pra todas as partes. Primeiro pro Borrachinha, que não luta e não embolsa um cheque do UFC desde agosto de 2022. Pro Hansett, que também tá parado desde 2022. E pro próprio Dana White, que perderia a luta mais aguardada desse UFC 294. Então, se a situação tá dramática dessa forma, talvez a guerra psicológica pudesse dar uma contribuição. Se o Cotovelo não tiver 100% mesmo, o Hansett mais emotivo, propenso a cometer erros, seria um adversário mais desejável pro brasileiro. Claro, não resolve toda a situação. Seria apenas um fator de desempate. Se o Borrachinha não tiver com força pra parar as quedas, ou não tiver batendo bem com aquele braço, pode xingar sete gerações do Lobo, que de nada vai adiantar. O lance é que se não houver condições, se ele tiver indo por causa da bolsa ou pelo tempo de inatividade, pra provar que é resiliente, não me parece uma boa ideia. Porque o Hansett não é uma daquelas lutas que se ganha estando 50%. E esse tipo de rivalidade entre eles é espinhosa demais pra conferir essa vantagem competitiva ao rival, que agora sabe exatamente onde tem um problema. Aliás, sinceramente, não entendi muito o porquê dessa divulgação. O sucesso da guerra sempre dependeu do sigilo da informação. Num primeiro momento, a equipe do cara até negou, minimizou o que o Renzo disse. Tipo, não é tudo isso, calma. Só que os posts do Borrachinha hoje indicam que é tudo isso e muito mais. A coisa tava bem feia. Sei lá, a minha impressão é que a luta co-principal do UFC 294 tá por um fio, e se for adiante, o brasileiro vai virar ainda mais zebra lá na stake. Nesse instante, ele tá pagando R$3,90 pra cada um arriscado. Ou seja, zebra na proporção de quase 4 pra 1. Agora há pouco, em bate-papo com o Brett Okamoto, da ESPN americana, ele garantiu que não considera se retirar, porque consegue bater Hansat em 99 de 100 vezes. Mas acrescentou, abre aspas, apenas se os médicos não permitirem. Eu quero essa luta. Será que é pra isso que estamos rumando um cancelamento médico? Se não, botam fé ainda no Borrachinha, ou essas novas informações mudaram a maré da guerra? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, não esquece de deixar o like, é muito importante a sua forma de retribuir nosso trabalho, porque a gente circula pelo YouTube a cada like que você deixa, é assim que o algoritmo entende. E não perde o podcast dessa semana, em que eu e o Lucas Carrano falamos sobre a situação geopolítica do MMA, do UFC, inserida no meio desse conflito todo que tá acontecendo no mundo. E como o UFC 294 vai ser, pode ser um deus nos acuda do UFC, e o UFC pode virar peça de propaganda pra escalar esses conflitos horríveis que a gente tá vendo por aí. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.